Você já se perguntou como é feita a identificação bacteriana a partir de uma amostra desconhecida? Vamos falar sobre isso, as chaves de identificação bioquímica bacteriana. Metabolismo é o conjunto de reações bioquímicas de um organismo. Em bactérias, essas reações se tratam de muitas, muitas possibilidades. Bactérias podem ser chamadas de quimiotróficas se utilizam compostos químicos como fonte de energia ou fototróficas, se a fonte de energia é luminosa. Se a principal fonte de carbono é o CO2, um composto inorgânico, esses metabolismo são chamados de quimioautotrófico, a exemplo das bactérias oxidantes de hidrogênio, ou fotoautotrófico, como as bactérias verde e púrpura. Do contrário, se o carbono vem de compostos orgânicos, esses metabolismo são quimio-heterotrófico, quando a glicose, por exemplo, pode ser oxidada, ou foto-heterotrófico, como nas bactérias não-sulfurosas verdes. Gêneros bacterianos distintos, ainda que da mesma família, tendem a apresentar diferentes características bioquímicas, como a capacidade de utilização de fontes de carbono e a expressão de determinadas enzimas. E são essas diferenças que baseiam a construção de uma chave de identificação. Imagine que você isolou uma bactéria. Por coloração de grã e microscopia, você identificou que se tratava de um bacilo grã negativo. Mas, de qual família? Por testes muito simples, você observou que esta bactéria era catalase positiva e oxidase negativa. Claro, uma enterobactéria, mas e o gênero? Bem, é hora da chave de identificação. Utilizaremos uma chave de provas para alguns gêneros da família Enterobacteriacea. Vamos à primeira prova, o teste de utilização de citrato. O tubo T, teste, é a bactéria que você isolou. O tubo S, que corresponde a um teste positivo do gênero Salmonella. Para esse teste, devemos estirar uma colônia na superfície inclinada do meio citrato de Simons, que tem o citrato como única fonte de carbono. Os tubos são acondicionados a 37 graus por 24 horas e o teste, então, é lido. Bactérias que podem utilizar citrato crescem no meio e provocam sua alcalinização devido à liberação de gás carbônico ao final da reação. O indicador de pH azul de bromotimol passa de verde a azul em pH superior a 7,5. Observe que quando não ocorre a utilização do citrato, não há crescimento bacteriano e o meio se mantém verde, como no caso do tubo T, sendo uma prova negativa. Marcamos na nossa chave, então, um sinal negativo para o teste de citrato. Se continuarmos a realizar todas as provas da chave, chegaremos a este resultado, afinal, a nossa bactéria é uma Escherichia coli. Vale lembrar, é claro, que as chaves para identificação bioquímica bacteriana variam conforme a família estudada. Boa sorte com o seu teste e que a força esteja com você! Boa sorte com o seu teste e que para afiliar! Boa sorte com o seu teste e que o seu teste e que o seu teste a sido de um teste e que o seu נugéns em IU�! Boa sorte com o seu valor! Obrigado.